Lendas viajam através de heras sobre um Deus Divino, soberano Há mais de mil anos ninguém nunca o venceu Assassino, grau e tirano Mas lendas não contam Que cedo se existiu, que se dividiu em vinte e pedão Não contam Dedos se espalharão como objetos amaldiçoados Não contam O corpo que os absorve será tomado por esse rei Não contam Eu que sou esse rei E adivinha, eu voltei Retornei pra trazer inferno nessa era Derrubarei desespero e agonia nessa terra Mulheres e suas crianças Mortos Revinarei milhares Descorpos Se o moleque não quer ceder Mas o mal não se esqueceu Se o suco não retornar O terror vai começar E tá doido agora é um receptáculo Se prepare que eu farei um espetáculo Me suprimir apenas um meu obstáculo Fato, será ser tão fraco Criado pelo meu prazer, eu farei que Vocês vejam, não importa, era chamas fêmeas como cem Pra sejam dominarem Um grande massacre Subir, julgarei, meu aspedeiro E pro seu desespero Satoru Goji, eu vou te matar primeiro E ralho, o insolente que é meu Zaitin Uma lição, vou te ensinar Meu senso, a real magnitude Oikidenkai, Fukuma, Mizuji Seu coração não tá mais o tacto pra me curar ele Se você forjar um barco, em breve algo interessante Eu poderei te mostrar Se um detalhe, você não vai sem Se curar, o mal retornar quando eu entorco E os times passam fora que tu tudo suba Mas vem, não trai, do topo sempre serei O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei As maldições, o rei, as maldições Tudo bem, meu braço, de repente Eu usando o mar e o mar e vou lente Quando você só uma vez, não me toque, jamais Arrocando, sua cabeça está alta Acho que por conta de um dois ou dois Vocês têm direito de me ordenar Não é necessário, eu tenho meus planos Mas por corte, sim, uma pra pasta, farem Se me trocar, se eu seguir Eu faro o que manda Eu shibuya, não vou fugir Humanos vou matar Um meteoro caindo, só se move a ser uma dose Vem, calma, saia Fogo contra fogo, carbonizado Na roada, o cume não morrerá Precisou de você, nem nada Não é que olhar o caos que a gente acabou de fazer O plano acontecerá Eu Espere em sua alma quebra Ninguém Feito ser um ancestral Um pouco vale, só reforrar Eu acho que Satoru Gojo tá de volta Se lembra quem é seu primeiro que eu ia matar Satoru Gojo nessa batalha morrerá Feitiço em um mais poderoso De toda a história Contra a sua história Arrogante e orgulhoso Venha me enfrentar Você tem enfrentado Não me sustentar Sua sorte no meio Meus santuários Margaram Margaram Vagagantar Acordará Pra seus truques adaptarem Desespero Seu orgulho se tornará Meu Rezar de vez Se será o coitável Encome do solo Imagina agora que você tá contra três Vem, eu sou humano qualquer Se é difícil de se regenerar Uma hora capaz de se adaptar Independente de ler a que quiser O mais forte é o mais forte Forte o próprio mundo Pra que o mundo possa ver Satoru Gojo Você não é metade do homem que dizia ser Sucura Uma sordina era que Sucura Não me importa a sua visão de amor Sucura Tudo que sobra de bastante Sucura Sucumba Sucura O bom retornar quando eu entorco Sucuba Me sustentar, me expulsar, o fora que tu Sucuba Mas vem, não trarei Do topo sempre serei Crai As maldições As maldições Tudo em pedaços de repente Sendo o mar e o mar e o volante